Olá, pessoal! Gente, olha, hoje eu tô aqui na casa da mamãe, né? Domingo dos Pais, em passar o domingo aqui com eles. Olha, gente, como tá bonita as plantas aqui, ó. Tá vendo ali? Meu pai tá construindo, gente, ó, no fundo da casa aqui. Vai ser uma edícula com o lugar que a minha mãe vai fazer o fogão a lenha dela, dois quartos e um banheiro. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá bonita as plantas, gente. Gente, fazia tempo que eu não vinha andar aqui, né, no sítio. Graças a Deus agora eu tô conseguindo andar devagarzinho, mas tô andando. E tá tudo tão lindo, tão lindo. Ó, quem for chegando aqui no cantinho, tá bom? Que não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Olha quanto tomatinho cereja, gente. Olha que coisa mais linda, tá carregadinho, ó. Tá muito lindo mesmo, deixa eu mostrar aqui. Olha que coisa mais linda que tá. Muito bonito, gente. As plantas estão bem viçosas. O Moisa tá vindo ali, ó. Tá ventando bastante, né, eu acho que vai chover. Dá um alô aí, amor, olha. Olha o Moisa lá atrás. Tá tudo tão bonito. Gente, olha o pé de graviola, tá carregado. Olha isso. É carambola que fala, né, amor? Eu falei graviola, gente. Isso aqui é carambola. Pra vocês verem como que eu não conheço muito bem dessas frutas, né, aqui. Olha aqui que lindo, ó. Tem madura, ó, bastante. O chão tá cheio. Olha os pés de goiaba. Os pés de goiaba é pra cá. Os pés de laranja, os pés de limão, tudo carregado de florzinha. Mas eu quero mostrar pra vocês a horta. Tá muito linda, gente. Muito linda mesmo. Muito linda. Muito linda. Muito linda.